Olá meu amigo, junta-te a mim e juntos vamos conhecer a história de Mass Effect porque em Março de 2017 chega o novo capítulo da série e o jogo está brutal vem comigo e diverte-te a assistir Olha, e já agora se quiseres comprar os 3 jogos, os 3 apenas por 9€ na King Queen claro, sempre com o código de desconto de China Ora muito bem vindos meus amigos, daqui falo ao chino que este é o nosso episódio número 23 de Mass Effect, espero que estejam a curtida a história hoje nós vamos voltar para a Normandia, para a nossa nave todas as missões que nos foram dadas estão completas portanto, alguma coisa de grandioso irá acontecer aqui no nosso navio, ok? e claro, vamos fazer romances também, mais essa de contaminação em progresso de contaminação em progresso de contaminação em progresso comenta, você se veja... pão estes sofrendo algum efeitos de mal da cifra? Como é que eu posso dizer como é que eu me sinto se eu não sou a personagem, como é que eu sei como é que eu me sinto? Eu estou bem. Eu só preciso de algum tempo para deixar esta cifra fazer sua coisa. Eu posso ser capaz de te ajudar. Eu sou um experto nos Protheios. Se eu joinha a minha consciência para o teu, talvez possamos fazer algum sentido disso. Para. Faça. Certo. Não temos muito tempo. Relaxa, Commander. Embrace a eternidade. Realmente não se percebe muita coisa. Parece que existem máquinas, coisas de ferro, circuitos elétricos, dentes... A coisa continua bastante estranha, não é? E os Reapers? É uma chamada de distração. Uma mensagem me enviou para o Protheian Empire. Uma notificação contra os Reapers. Mas a notificação veio muito tarde. O que é o conduit? Existem outras imagens. Locais. Um lugar que eu conheço da minha pesquisa. Ilos. O conduit está no Ilos. É por isso que Saren precisava encontrar o Mew Relay. É a única maneira de chegar ao Ilos. Como assim? Portal... Ilos? Como é que você nunca nos disse sobre Ilos antes? O Mew Relay relaciona a docentes de sistemas e centenas de mundos. Como eu estava a saber que Ilos era o que queremos? Sem a cifra, as imagens e as suas visões nunca foram claras. É só agora que eu os reconheço como lançamentos de Ilos. Vamos lá. Temos que ir ao Ilos. Olhe. O Mew Relay está dentro dos sistemas de Terminus. As imagens não são bem-vindos lá. Nem são os espectros. O conduit está no Ilos. É onde o Saren está indo. Eu planejo esperar quando ele chegar lá. O Saren terá toda a sua fleet orbitando Ilos. Você nunca irá para a superfície sem reenforcimentos. Você precisa alertar o Conselho. Precisamos de uma fleet para... Para... Oh... Eu me desculpe. A reunião é... Exaustante. Eu deveria ir ao médico. O Dr. Chakwas deveria olhar-te. Isso não será necessário. Eu só preciso de um restante. Alguém quieto. Estamos feitos aqui. Dismissado. Bom. Temos de ir claramente falar com o Conselho. Claramente. A falar sobre esta situação de Ilos. Não é? Mas antes, amigos. Chegou o momento do romance. Como é que é amigo? Está-se bem? Grande abraço. Vamos aqui, né? Vocês sabem que eu curto estas paradas, né? Um bate-papozinho. A Dra. Chakras. Não quer saber de ti, bicho. Fecha a porta. Um baita. Um baita. Comandante. Você está vindo para me ver? Não. Você parece muito melhor. Como você se sente? A Dra. Chakwas me assura que eu vou ficar bem. Eu estava impressionada com o seu conhecimento da Asari Psicologia. Você está em boa mão. A Dra. Chakwas sabe o que ela está fazendo. Eu entendo a sensação de que você quer me perguntar algo, Commander. Eu só queria falar. Claro, Shepard. O que você queria falar? Eu gostaria de saber mais sobre eles. Eu na verdade não quero saber. Eu só quero explorar... Fêmea? Precisamos de um... Boa! Isso é nojento não. Ah filha, tem de estar físico, contacto físico. Nós exploramos o Jumef. E depois passamos esses treinos. O que acontece com seu parceiro depois da União? Toda relação é diferente. Algumas podem ser mais longo. Algumas podem ser mais longo. Algumas. Você sabe quem o matriarcha Benesia escolheu? Ela raramente falou sobre seu parceiro. Mas eu sei que meu pai, se você quiser usar esse termo, foi outro Asari. Eu acho que você sempre precisava de outro tipo de espécie para servir como um dos pais. Pensar sobre isso, Shepard. Você... Eu... É possível que seu parceiro foi desigualizado por sua união. Ela talvez tenha sido... Talvez ela queria te conhecer. Benesia nunca falou sobre seu parceiro. O que é que... Eu acho que tinha verdade. É possível. Mas... Benesia... Muitos Asari criam seus filhos em si. Principalmente se a espécie de pai. Você sabe? Mas eu vou me lembrar. E você é muito bom para me perguntar, Shepard. Eu não quero saber. Eu devo ir. Adeus, Shepard. Eu entendo a sensação de que você quer me perguntar algo, Commander. Eu só queria falar. Claro, Shepard. Adeus, Shepard. O que será que eu tenho de fazer para a moça cair sobre os meus encantos? Pensava que era desta, meu. Pensava que era desta. É assim. Originalmente o jogo está projetado para... Consoante as nossas escolhas também no jogo. Não só aqui na nave. Não só as conversas. Tudo o que nós fazemos. Coisas boas ou coisas más. Influenciam depois a nossa capacidade de poder, enfim, né? A ter este tipo de relacionamentos com os parceiros. Enfim, acho que a gente já sabe que está um bocadinho, mas... Ah, meio que só conversa da treta. Enfim. Nós vamos ter de ir lá à sala das reuniões do conselho e a Thaly. Deixa lá a Thaly. A Thaly aquilo é... Só tem a carapaça à bicha. Vamos, então, nos reunir com os membros do conselho. Claro, tudo biograficamente. Porque eles não estão aqui na nave. Despedir a audiência. E vamos ver como corres. Está a fazer aqui um carregamento. Não sei porquê. Espera lá. Eu acho que é aqui. Não. Eu acho que é mesmo lá em cima. Portanto... Eu acho que é mesmo lá em cima. Então, afinal, onde é que é o conselho? Ah, é aqui. Vamos lá. É aqui o cacete. Quer dizer, é aqui. Mas não percebo porquê que não está. Será que temos de ir ao mapa da galáxia? Deixa a ver. Hum... Eu fornei a missão de atualização ao Cidadela, comandante. Temos confirmação sobre essas reforçamentos. O ambassador Oudino quer nos reportar ao Cidadela. O conselho está amassando uma fluta de espécies de um conjunto para lidar com Saren e sua gata. Ok. Volte ao Cidadela, Joker. Eu quero a Normandia na cabeça dessa fluta. Sim, senhor. Bom trabalho, Shepard. Obrigado a você, o conselho está finalmente tomando a real ação contra Saren. O ambassador está correto. Se o Saren é louco para atacar o Cidadela, como você acredita, nós estaríamos prontos para ele. Os patrulhos estão estacionados em cada relato de massas, relacionando o espaço do Cidadela com os sistemas de Terminus. Quantos navios estão enviando para atacar a Ilos? A Ilos é apenas acessível para o relato de Mule, deep inside os sistemas de Terminus, comandante. Se enviamos uma fluta lá, o único resultado possível é uma guerra completa. Agora é o tempo para a discreção, comandante. A maior arma de Saren foi a secreção. Exposado, ele não é mais um ato. Isto é terminado. Se o Saren encontrar o conduit, estamos todos escravidos. Temos que ir para Ilos. Atenção. Que diabos! Você está vendendo-nos fora! É apenas política, comandante. Você fez o seu trabalho, agora deixe-me fazer o meu. Nós fechamos todos os sistemas de normandiais primários até para a notícia que você fez. Eu estou-me a vetar... Eu estou-me a bloquear de eu continuar o meu trabalho. Porquê? Você está louco? Depois de tudo que eu fiz, você ainda não acredita-me? Eu acho que é hora de você e sua equipe de sair, comandante. Isso não te preocupa. O Conselho pode lidar com a minha ajuda, claro. Eu não acredito que eles fizeram isso para você. Eu me desculpe. Não é culpa você. Não é certo. Você fez tudo o que eles pedem e mais. Ou, ninguém mais poderia ter feito o que você fez. O Conselho lhe vende tudo, tudo. Em vez de, eles te desculpem de sua comandante e desculpem a Normandia. Não confiem em políticos. Eu deveria ter sabido melhor. Udina, o Conselho, eles são todos os mesmos. Pedido, blindo e estúpido. Talvez nós pudemos apelar. E conseguir que eles reverem a sua decisão. Eu lhe desculpem como puder. Eles não se desculpem. Então você vai desculpar? Você vai desculpar? Você vai desculpar e desculpar a toda a galáxia para extinção? Nós estamos do jogo agora. Mas eu vou encontrar um caminho de volta. Eu acredito em você, Shepard. Eu estou com você em todos os passos. Desculpa interromper, comandante. Eu tenho um mensagem do Capitano Anderson. Eu tenho um mensagem do Capitano Anderson. Eu tenho um mensagem de vergonha. Dê-me uma mensagem. O que ele queria? Eu só disse para o conhecê-lo naquele clube, nos alunos. Flox. Você provavelmente deveria ir encontrar com ele. Ok, portanto, o Capitão quer-se encontrar connosco. O antigo Capitão da Dormandy. Foi isso que eu entendi. Pode ser que ele tenha aqui uma visão. Ele é uma pessoa... Nós sabemos que ele é uma pessoa íntegra. Aliás, de um momento para o outro, ele deu-nos a nave a nós. Lembram-se. Logo no início. Exo Presley tem o deck. Portanto, isso está realmente muito estranho. Reina-se com o Anderson. Portanto, siga para Bingo. Vamos ver qual é a opinião dele sobre isto tudo que está a acontecer. Porque ele sabe bastante. Ele sabe mais do que nos está a dizer. E nós tivemos essa prova quando, do nada, Ele deu-nos a nave a nós. Lembram-se. Isso foi muito estranho. Mais uma questão política, muito com certeza. Temos de ir ao bar, não é? Depois de anos de performance econômica, ExoGenie anunciou que a sua coluna de pesquisa em Feroz finalmente está retornando um benefício. Novas descobrições e um esforço dedicado de colonização finalmente pagaram para ExoGenie. Se não fosse o Shepard a dar-lhe uma ajudinha aí a matar os Ghets todos. E não só. E a Toria, aquela planta manipuladora de almas. Credo, eu não tinha noção deste elevador ser tão... Comandante Shepard? Hum, não. Não, não quero. Não quero falar com ninguém. Eu tenho uma coisa para fazer, amiga. Não posso. Agora bem, não sei se é lugares do presídio. Não. Eu disse o bar, não é? Eu acho que sim. Distritos... Chorus Dan. Eu acho que era o bar. Sem certezas, mas foi aquilo que eu ouvi. Ok. A última vez que nós viemos aqui tivemos que fazer uma limpeza total. Espero que a coisa esteja um bocadinho mais calma hoje. Não, já está. Que estranho. O Viara disse que estranho. Não, não posso. Agora o Viara está aqui. Olha o arquinho. Que porra do lugar está sempre aqui. Deixa ver. Se calhar eu ouvi mal. Esperando nos distritos. No fluxo. Temos de ir ao fluxo. Depois cantamos assim. Estava no fluxo. Ah, isto é, mano. Não, não. Se calhar não. Então, o fluxo não é aqui. Eu pensava que isto se chamava fluxo. O que é que é o fluxo? Está-te esperando nos distritos. No fluxo. Meu. Sinceramente não tenho ideia o que é que é o fluxo. Será que é um... Um sítio novo que apareceu aí. Deixa ver. Fluxo. Ok. Vamos para o fluxo. Sim. Nunca estive aqui. Deixa dar aqui um savezinho. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Que bosta. Eu vou mostrar para você. Eu vou mostrar para você. Eu vou mostrar para você. Sim, eu estou em verdade. Eu sou um homem, mas eu estou em uma situação. Eu estou bem-vindo. Bom ver um humano realmente. É fora das minhas mãos. Eu estou feliz de que você vim, Sr. Sim, eu ouvi. Eu ouvi o que aconteceu. Agora eu sei como é que você se sentiu, pois. Eles me tiraram fora da missão. Só como quando eles te forçaram a derrubar a Normandie. Eu sei, estou desculpado. Eu queria te alertar, mas não havia jeito de receber um mensagem para você antes que você fugiu. Eu sei que você está assustado agora. Mas você não pode derrubar. Eles todos pensam que isso é over, mas nós dois sabemos que não é. Você tem que ir ao Ilos. Você tem que parar o Seren de usar o Condor. Que a gente destruiu todas as instalações e tudo. O problema é que isso não é assim tão simples. Há apenas um navio que me derrubar no sistema Terminus indetetível. E ela está atrapalhada. Os controles Citadel derrubaram todos os sistemas de Normandie. Mas se nós sobrevamos os ordens de ambasadoras. Nós podemos lhe derrubar a Normandie de volta online. Você pode estar nos sistemas de Terminus antes de qualquer um que sabe que você está vindo. Se nós derrubar a Normandie, você é a pessoa que mantém o bague. E se o Saren encontrar o Condor, a vida como sabemos, está terminada. Os Reapers destruirão-nos. Humanos, Asari, todo mundo. Você é o único que pode parar ele, Shepard. Então eu vou fazer o que é necessário para você chegar na Normandie e sair desta estaciona. Estrecer a Normandie é mutinia. O que se a crew não me ajudará? A Normandie é o seu navio agora, Commander. A sua crew vai te seguindo ao fim da galáxia. Nós dois sabemos isso. Eu não esquecer isso, Capitão. Eu prometo. Eu posso deslocar a Normandie de uma das consolas no Centro de Controle de Citadel. Você terá alguns minutos antes de que alguém percebe o que aconteceu. Isso é uma área restricada, patrocinada por guardas armados. Como você vai entrar? Deixe isso para mim. Apenas que você está na Normandie quando os sistemas voltam online. Hum... Tem que ter uma maneira melhor. O Ambassador Udina lançou a ordem de deslocamento. Se eu puder hackar o computador na sua oficina, Talvez eu puder sobreviver. Ele não vai deixar você vultar na sua oficina e usar a sua computadora. Espero que ele não esteja. Se ele esteja, eu só tenho que pensar em alguém. O Udina não deixe o slide, Capitão. Você será encargado com trezon. Uma defesa capital. Nós não temos muitas opções. Eu rompo no computador. Ou eu tomo minhas chances com as patrolias em Citadel. O que é que a gente vai fazer, amigos? Tenho medo que o Capitão Anderson morra. Por causa desta escolha. Só há uma forma de nós desbloquearmos a Normandie, a nossa nave. E podermos terminar a missão em Ilgos porque a coisa não está terminada. Caso a gente não faça isso, muito provavelmente o Saran vai destruir a humanidade juntamente com os Reapers. Agora, a única forma de desbloquear é no escritório do próprio Udina. Ou no controle da cidade que está cheio de guardas. Eu acho que vou deixar isto à consideração do Anderson. Onde ele se senti mais confortável. É o teu telefone, Capitão. Eu vou entrar na oficina do ambasador. Ele fez isto pessoalmente. Você está pronto para sair da estaciona, comandante? Vamos lá. Eu vou cuidar do lockdown. Vá para a Normandie e diga o Joker de estar aqui. Isto deve ter um tempo agora. Não tem. Melhor. Mas é isso, amigos. Vamos dar o fora. Porque assim que o desbloqueio acontecer... Não, não podes. Assim que o bloqueio acontecer, provavelmente a gente vai ter um X de tempo. Até que toda a gente, ou as pessoas responsáveis, percebam o que aconteceu. Estão a ver. Ok. Ora bem. O lugar do presidium... E... Torre. Eu acho que é na torre. Que depois tem um elevador. Acho que é aqui. Exato. Agora só temos de encontrar o elevator. Está ali um ponto de exclamação. Hmm. Deixa para lá. Provavelmente uma missão secundária. A gente tem imensas... Missões secundárias para entregar aqui. Coisas que temos feito. À medida que vamos avançando. Mas... Vocês já sabem como é que é. O Shidoka não se vai envolver nisso. Apenas... Missão principal. É verdade. Eu tenho que trocar aqui as granadas. Que eram aquelas... Tóxicas que nós tínhamos. Para o presidium. Isto é para o presidium. Mas eu não quero ir para o presidium. E... Estamos a chegar. Passado 10 anos. De encontrar o sítio... Correto para onde tinha de ir. Não estou muito habituado aqui à cidade. E... Vamos ver o que é que vai acontecer. Espero que isto não seja um desfecho trágico para o... O ex-capitano Anderson. Progresso. Espero que corra tudo bem. Vamos ver. Anderson? O que você está fazendo aqui? Eu não senti... DemóMark followed by the O Anderson vai sofrer graves consequências depois... Graves consequências, mas nós vamos para ilus salvar a humanidade, ninguém nos dá valor, mas não interessa. Ok amigos, antes de desligar vamos só ter outra vez com a Liara. E vamos ver o que rola. Por real está sempre aqui no Coiso Médico, deixa ver se vai haver alguma outra conversa. Bom amigos nós vamos então ficar por aqui, um grande abraço para todos vocês, a gente encontra-se no próximo episódio, portem-se bem e até mais. Tchau.